amanhã eu faço no final da live eu faço a dupla kit e todos os meus chats agora quem for lá pra quick me seguir na quick todo final de live e eu vou fazer um sorteio para os meus para quem tiver lá na quic tá bom hoje tem sorteio de skin da quic tá gente e aí prínio suave e boa eu vou mudar o nome da live a sorteio hoje gente quem chegou agora deixar aquele like obrigado compartilhar a live também muito obrigado vou fazer um sorteio em hoje tá bom para quem me seguir lá na quic você manda link pra mim não dá o meu nome que eu não mandou pra mim no zap já tá suave e a tá só vou fixar né fixar nas rivais a correria tocando boa tá trampando com quem agora que o prínio fala pra mim como é que tá nada bebezão e seguiu lá a família conversou comigo no chat lá participar tá bom final da live vai ter a hashtag lá na quic lá mano beleza então e aí tá lá pra continuar a gente parou né fixado tá bom sorteio de skin hoje sabe to bem bem é a cota você começar a fazer live lá também trazer o seu pessoal que não vai ganhar grana lá em saudades do mob é gostosinho né bem né vem ganhar uma grana com nós pai já tá com o segredo ali nem bem ó sem zoeira pega esse fixado cria uma conta faz dual stream e deixa ela rodando lá só deixa ela rodando lá bem gente levando um pessoal pra lá não vai precisar de 100 seguidores para ganhar uma grana uma grana boa com a plataforma pai vai por mim acredita já tô com o trampo depois te ensino ai por mim acredita ufa agora é então eu gosto dessas declarações vou fazer aquela voz música dos anos 80 barra 90 mariana tô aqui pra te mandar aquele recado seu marido esposo acredito que amigo companheiro amante tudo né um ótimo pai também é que eu quero trazer para você aquele recado seu marido esposo acredito que amigo companheiro amante tudo né um ótimo pai também é posso dizer como um grande amigo meu que ele te ama que você é a esposa a amiga a mulher a garota da vida dele e as suas meninas também e que ele vai fazer pelo resto da vida tudo que for possível para te fazer a mulher mais feliz do mundo ele disse que te ama muito está aqui o nosso recado da noite e viu de melhor é lógico contrate gordinho amanhã né dia 12 os recadinhos tá tá não é marina marina meu deus meu deus por que eu falei mariana nossa pelo amor de deus ei eu erro o nome até dos bonecos de miel me perdoa me perdoa velho porque ai marina eu falei mariana apareceu um a mais mano é possível é isso mano até o boneco eu jogo o dia inteiro mano ai me perdoa me perdoa mas diga ela que é ela não é outra tá bom não é outra tio bem não tem duas ele é um cara fiel a sua esposa tá bom esse a mais é porque esse a é o a de amor entendeu que eu acabei encrescentando no seu nome mas falei para aquele momento fica tranquilo é impossível não não é impossível não eu não fiz isso eu não fiz isso eu não fiz isso eu não fiz isso ô tio poxa mano eu me dediquei aqui eu me esforcei na parada tá ligado é a de amor tá ligado é um ar é um ar extra na parada ai eu me dediquei pra caramba mano eu fiquei até pensando na música mas eu não consegui lembrar a nova música toma salve e aí junho junho se liga mano sem zoeira tá vendo essa plataforma que tá marcada aí mano me segue lá clica aí entra nesse link aí me segue lá assiste a live lá comenta lá no chat porque essa plataforma ela vai dar grana tanto para quem assiste quanto para quem queria conteúdo ela já está grandona tá ligado ufa hoje é só vitória se o dono não me afundar não porque esses caras que veio da 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 paris aqui ó esse aqui veio aqui esse aqui só me afunda tio bem esse aqui pelo amor de deus não aguento mais é ah o som tá na caixinha né tipo redset não pera nvidia aqui redset pode ir para fora goiabinha agora sim o som tá aqui e eu preciso que vocês me acompanhe lá naquela nessa plataforma nova tá bom ela chama kiki e é importante vocês me sigam lá e aí jonathan boa noite muito obrigado boa noite itauã boa noite jiu meu parceiro artu como é que você tá artus tá bem tranquilo e calmo tudo bem manda um abraço manda um abraço para ma a lina e diga ela que o gaf do nome é que as vezes acontece que eu sou meio burro mesmo e obrigado pelo carinho eita esse subara aí pai tem 2.600 e uma estrela ah eu tenho que avisar eles mesmo mano é importante que a gente caiu junto velho cortou o cabelo? dei uma espada mano não pera aí o próprio caminho e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu deixando o meu crescer eu dei uma espada irmão porque tipo tava me incomodando tá ligado mas eu vou te acrescentar de novo é bom cabelo grande e aí 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 a hora de afundar o cara com 300 estrelas 271 no caso se acha e aí 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 o sangue dos meus inimigos tá gostando que eu meu grande é e aí e aí e aí e aí e aí eu não importo o que aconteça e aí 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 Fazer tanque, parça Nesse time aí O que você acha eu vou meter um Mino? O Martins come ele, né, mano? Não vai bater nele, né, mano? Não Eu disse, você acha, mas não é o que eu ia fazer, entendeu? Não, eu vou meter o Kaja, pai Vou meter o Kaja, vou meter o Kaja Não, o Kaja é melhor O Kaja segura o Martins, barata-se não, né? Entendeu? E nós tem bastante dano, mano O Kaja caltera o Martins O que você acha? Tem bastante dano, mano Tem bastante dano, eu acho que dá bom, mano O Kaja, pai, eu confio em mim, mano Eu sou a encarnação do poder da luz O que é o skin, então? Se eu ganhar essa aqui, ó Essa Ai, gente Ô, Victor Salve, salve Valeu, Victor, pelo like Valeu pra compartilhar Gente, vou fazer um sorteio hoje, tá bom? De skin Nessa plataforma aqui Então, entrem no link aí Me assistam por lá, tá bom? Que é lá que eu vou fazer o sorteio de skin Quem quiser participar Tem que aparecer lá no chat Só clicar aí Fazer o login e aparecer no chat Beleza? Tudo BR, mano, Martins Tipo assim, ó Quando ele vem, eu pego, mano Eu pego, você pega Tá? Pega Então Entrem aí E me sigam lá O Nox dá dano, pai O cliente dá dano Ih, começou Nossa, mete o louco Já vim me afundar, gente Depois de alguns dias Sem mobile Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com ele Tropas a caminho E aí, Marcelo Valeu pelo like, pai Tamo junto Não tem como brigar na outra É o que é isso? Prego Iguém, pai Puma Puma Quando sabe, pode feitar a sua apt? Com certeza a minha limpa não você nem terá oportunidade de tremer não resetei não há lugar para onde correr não há lugar para onde correr saldo saldo testemunhe o poder de um raio puro aí boa juninho obrigado mano me acompanha por aí a partir de hoje é bom não vou deixar os caras fazer isso aqui não tem não mata ele o chique tem não eu te sei lá nosso pai ó pegar o veio aqui mano não há lugar para onde correr não há lugar para onde correr não gastei a última ele mano mas mano mas pega aqui ainda tem muito dano lá o papel nível sair daí e é bom te ver rafaela o equipo o uranus vamos começar todo mundo nível 4 eu preciso que vai no no não não tem ainda não tem ainda morou pai e esse e esse e esse e e e também eu acho que não eles matam pega pode pegar pode pegar o uber tá vindo quente aí se qualquer coisa se ele bater em mim tá suave eu tenho eu tenho vou fazer aqui mesmo e aí batata não acompanhe por aí partir de agora hoje o dom e eu chego e não o lugar são todo meu rei eu cheguei o e aí 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 ele tem ele ele soltou você metade eu vou fazer corta-cura agora você tá fazendo e você nem terá oportunidade de tremer vamos lá no pego não vamos começar ó e assim que um blue e tanto dez segundos minha última e e do nox aí na morreu E aí Seguro Não, não, não Não é assim não, pai Ei, vem pra mim Inimigo eliminado Estou vendo, não Peguei a turtle Eu vou virar nele Será que ele está aqui? Estou aqui Ah, vai bunda mole Será não Queria que ele batesse aqui Tirasse o máximo possível de recursos dos caras Que isso, ótimo Deixa eu subir aí, hein Se tiver alguma coisa eu vou cobrar desses caras Tem que pegar ele agora Mas pega ele, pega ele O Nox está aí Vai matar? Vai pegar aqui, eu acho Não tem, né, Dom? Eu pego ele, Dom Vai virar o mid Ah Fecharou O que vim eu vou pegar, mano Vou botar a cara eu vou pegar Bom Claro Ele está só em mim por enquanto Eu queria botar Batei ele Mano, estou segurando ele bem Nossa, viu que deu Ah, nossa Nosso maguinho não conseguiu botar, pai Nunca Morre Boa sorte A tela está meio cortada Deixa eu ver aqui Obrigado É bom te ver, Rafaela 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 O O Artista vai passar o caminhão aí Vai dar tempo dele chegar, eu acho Ela cobrou um Vou ter minha um Vou morrer Vou morrer Caralho Nossa, ela fez tudo para chegar em mim Vixe, ele ainda virou quatro aqui E... Queira, mano Vou fechar um item ainda Vou pegar o primeiro agora Eu vou pegar o primeiro Correr de qualquer jeito Tá vendo? O que é isso? Inimigo eliminado A gente não tem o isto Nova torre Está sob ataque Bora vim Vamos começar Vou virar Vou jogar ML Boa, aí sim Agora Cara, espero que seja o que eu estou pensando Espero que seja o que eu estou pensando O que eu estou pensando, eu já estou muito feliz Achou muito importante Até à toa Vira nele Ele Virado Vira o Martins Eu quero o tal Martins Vira o Martins Virei muito ele Não clica Não tenho cara Só Onde quer que eu vá O amanhecer Zé tem o Lorde, pelo amor de Deus Que medo Não acerto você no jeito nenhum Mano Mano, essa plataforma é onde o pessoal vai ganhar grana Mano E aí, suave, mano? Olá, Vitor Mano Eu vou deixar ele passado Passado No Martins Estou no Martins Vou ajudar aqui Vou deixar vocês Você Você Nossa, ele deu TP O chat aí, então Como que acha essa plataforma? Calma aí, vou mandar agora Acabei de mandar É bom te ver, Rafael Chegou quem? Nossa O que será? Aliado Eliminado Elimido Eliminado Sua eliminação Nossa Olha o que Moçado Boa Arqui-inimigo Boa Isso aí, mano Vai chegando aí mesmo Boa Isso aí, gente Me acompanhem por aí Por uma plataforma Tá bom fazer o sorteio de skin todos os dias Nessa plataforma aí Por enquanto Sorte Dá um dash na cara do Win Mas não vai aguentar, né, mano? A gente tá esquecendo Muita treta à toa, velho Essa treta não é boa Eu não tinha o que fazer Nossa Agora foi tipo Eu de novo Só queria roubar meu blue Você acredita? Não há lugar pra onde morrer Não há lugar pra onde morrer Brown in Isso A Lord Mais de meia barra Eu não consegui apertar E passar Não consegui Não consegui Tentei ilutar Pro contrário Esqueci de pegar o top Inimigo eliminado Vem para o Lord aí mesmo Todo mundo aí Subi nele também Vai ter rápido, você acha? Pegou Se pegou Não matou não Criamos aqui Criamos aqui Criamos aqui Onde quer que eu vá Seu time destruiu uma torre Vou colar um DC Achei Acho que em mim sou eu Beleza É bom te ver Rafaela Que ele me bata Não há lugar pra onde correr Não há lugar pra esconder Vai estar ruim pra nós Demônio Não há pra onde correr Eu vou então Você deixou invisível Ah, você está de outro Está ruim pra caramba Pra gente aqui Essa luta é nossa Essa luta é nossa O Martins Pegou o Nando Até usar o caçar nele Não consegui Nossa, a Mia lá embaixo Nossa, não consegui lutar ele Vai te matar? Vamos pegar ele Voltar ele As linhas vão fazer o que Para as linhas Filhos Eu faço o que? Vai nas linhas Não há lugar pra onde correr Não há lugar pra esconder Quem vai tomar lá embaixo? Seu time destruiu uma torre Ultimating de centro Demônio Você nem terá oportunidade Vai tomar tempo do mim Se deixar puxar Ah não Ele já está pra gente Reúna-se Demônio Não há pra onde correr Março Ei Ele vem eu pegava Espera eu Não, recua Ele vai morrer Nossa, descer Seu time destruiu uma torre Ele tem que defender Lá o bot É você Ei Nossa, vai dar ruim demais Tá no cu Mano Toda hora O V Acerta Nossa A Mia Não, acho que é GG Era só ser imortal Falou de pegar Qual o melhor suporte Melhor sup Ou tanque Pro Kaja Hum Boa pergunta Você fala o Kaja na selva? Cara Pode ser algo de dano Pode ser algo de front Depende muito Pro time inimigo E o Kaja aqui É mais pra tankar mesmo Confiando no dano Do resto do meu time Mas Não tô conseguindo encaixar Tá ligado Junto com o meu time A parada Na verdade Na verdade Eu tô troll Agora que eu vi Pega alguém Pega um aqui Mano Eu não fiz defesa mágica Eu não vou no Lord Vai pro Lord Não fiz defesa mágica O tanque O mago dele Está me explodindo Assim O amanhecer me segue Testemunhe o poder de um raio puro Urano Vamos começar Testemunhe o poder de um raio puro É bom te ver rapaz Jogamento Divino Temigo eliminado Ufa É disso que eu tô falando mano Apareceu Dei nela Lá ele Ela tá danuda Assim Que maria Não tem útil Eu tinha ele passado Não tinha que descer lá Isso que não pode acontecer Eles vão avançar Não há pra onde correr Jesus Tem muitos O boneco tá tomando controle Não sei de quem Nossa Até que amassou aqui Eu não consegui mano Eu só queria saber O primeiro controle De quem que eu tomei Tomei tipo um pedrificar Tomei tipo um pedrificar Tomei tipo um pedrificar Tomei só um minion Eu não sei de quem Eu tomei o primeiro Ah Tomei tipo um pedrificar Ah Cobre esse cara Help me Boa Tem vantagem numérica Boa Fantagem numérica ainda Tá Acabou Já foi na minha Não sei Eu acho que eu vou vender Isso aqui Fazer mais defesa Mais uma física Nossa Era pra vender Eu comprei Onde quer que eu vá O amanhecer me segue Eu vou abrir Essa braça É pra mostra E só pra não tomar trap Não vai muito do que depende Mesmo O Kajin na jungle É Se ele me bater Vira lá no top Estou sozinho Entrou na frente Entrou na frente Não vai lugar Pra onde Faz oite Falta Desenho de gol Boa 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 e o vejo é só vou ter que pegar alguém mano que botar cara e tem muita luz E aí nossa quase peguei ele botou um fiapo por cima pegou ele mano é muito me então deitar deixar as portas fecha a porta então fecha a porta e a gente tem que puxar todas as sides mano eu não brigo sem alunox e testemunhe o poder de um raio puro e eu vou ficar com cliente veja aí vei um achou um não vai dar tempo de chegar um lugar para se escolher ah ah não deu tempo mano tomou tem só a minha alunox lá vende ela vende ela com as outras vende tá puxada o Uber tá sozinho e aí pegou você não é boa só 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 vem com agora e eu vou tentar segurar ele aqui e a luz da frente quinto ó mostrei revelei você e aí e aí e aí o amor e aí e aí e aí e aí e aí o 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 Eu vou pegar qualquer um, nossa, não conseguiu estar, porra, mano, se ela deveria ter derretido o cara aqui. Agora eu morro pra ult deles, mano. O8 vai sair deles, porra. E aí, tá? por aí o que dava e o pouco e não essa aqui não segura mais eu acho que a gente do Lorde comigo e é feito quando os caras tava recuando tá ligado virar nos caras então sei lá mano tô acreditando na Joy tá ligado que a Joy e a nossa é era que a gente morreu e nossa mata que básico faltou é difícil parte difícil Valeu Jessica Jean Lucas Wesley gente lembrando salve Rodolfão vou fazer um sorteio de skin hoje pessoal a chance que eu fiquei para não fiquei prata fiquei bronze não aí 12 pontos a Joy ficou bronze é o trio deles ela tá solo só só ela tava solo do eu outro lá era um trio também mano e o partida é foi é normal Proplay tá diferente Cadê? Ah, é bom que cai também Aí eu vou me lascar sozinho Não, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Ah, teve... Ah, não, não Não, 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 não Você vai botar aquela conta velha que não tem em boneco, porra Isso lá é mó troll Vai entrando, saco, vai entrando Não, vai entrando não, lá é ele Vai entrando Salve, mano Vai entrando, nossa conversa Peraí, gente, tô no fundo Já tá bom, já demorou Entrei na conta que eu tenho você adicionado aqui, mano de sapo E aí, Ramon, obrigado pelo like Douglas, obrigado pelo like Gente, chegou agora, deixou o like Dá um salve no chat aí, pô Lembrando que eu vou fazer hoje sorteio de skin Lá na outra página, ok Então quem não seguiu ainda, ó Tá aí, ó Só entrar nesse link aí, tá bom Faz o cadastrinho lá rapidinho E segue lá Pode até me acompanhar pelo chat lá Comenta aí no chat lá Vou fazer o sorteio pra quem tiver lá no chat, beleza? Aqui, ó Essa minha conta aqui, ó E o Don Nutella me afundou muito, né Mas eu peguei Mítico com 25 partidas Mais 10 MD10 E 3 que eu não me afundo Nossa, não sempre me afunda, mano Ó Não vai dar pra... Ó isso aqui Ó isso aqui Enquanto eu tô jogando Ó Até eu pegar Mítico Enquanto eu não... Aqui é coisa linda, ó Lá Peguei Mítico, pai Aí comecei a jogar com o Don Nutella Aí afunda, ó Até de Guzio eu ganhei Até de Guzio E aí, mão de sapo Ah, o Discord Ah, o Discord se encola Meu Discord Meu Discord Pode dar pronta aí já Já inicia já, mano E meus pontos Lúdico Ah, tá Ai, gente Bora, bora, bora Da gol, da gol, da gol Da gol, da gol Da gol, da gol O Donnie fez trocar de conta Pra não cair no Glória Não, eu troquei de conta Porque ele me afunda, fi Mas já dá gol Já inicia o jogo Enquanto eu entro no Discord Ah, não O dele é... Não só era pouco Não, o problema é que eu fazer tanque Vai ter que dependa do time, né É, só Eu preciso que meu time inicie o jogo, velho Mó de sapo A gol, meu filho Não, se ele iniciar a parada Não acontece Aê, bebê Agora entra no Discord Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ué, ele saiu Ele tá off do jogo Pode ver Ele não vai startar Ah, daí startou sim Ele entrou na cal, não? Ué, como é que não vai Eu ouvi ele falar palavrão Eu, Minotauro Vou dar um ponto final No que ainda não tiveram coragem de fazer Banir o Martim E nenhum oponente Tá banindo antes de mim, mano Agora é GG, família Vai ganhar agora Um like pra nós bater 20 Vamos deixar o like Vamos compartilhar Pessoal Essa plataforma que eu mandei no chat agora Me sigam lá Vou fazer sorteio de skin todos os dias lá Todo final de live Então me sigam lá, beleza? Você tá lidando com uma cãe? Tá banindo Fala, mano de sapo Então bane, 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 bane Bane, bane Sei lá Pode ser Esse papel já tem dono O nome dele é Donatello Vai Ele afunda aí Ei, dono, você pagou um pau pro meu gusão, né? Pagou, né? Pagou, né? Mas, ó Eu jogo 10% do que você joga de gusão Você tem noção Tô dizendo E aí, Una, suave? É bom que ele trola mesmo Pra que você subiu a Melissa? Eu posso te ajudar Eu posso te ajudar Oi, Una Eu sei que comentário fixado a essa plataforma Me segue lá Fazer um sorteio de uma skin Quem tiver me assistindo a live por lá, beleza? Pela honra! Por favor, escolha uma... Não, não, nem pensar Vai, vai, vai Qual que é a... Exatamente Fazer tanque aqui Porque eu sei... Não, fazer... Pede dono a tela, vai Não, pede tanque Pede tanque, parça Já tem dois assadeiros Pede tanque Pede tanque Olha aí, ó Não tem tempo pra conversa fiada Até mesmo a mais forte das correntes Não vai inventar de botar saber Então, Una Tudo indica que sim, entendeu? Eu até... Eu vou até mandar pro Mão de Sapo lá também Mão de Sapo Começar a fazer live nessa plataforma Que eu vou te mandar aqui, ó Não, não, não É, é outra Kik é o nome Vamos fazer a plataforma live nessa plataforma aí Que a parada vai acontecer Deixa eu te mandar no Zap lá Não, depois, né? Agora tá na live Tanque Qualquer tanque Tem três papel Tem que ser tanque E aí, Felipe Closso Suave Valeu pelo likezão Montamos junto É mais ou menos isso aí, Una O que vai acontecer, entendeu? Já tá pra ativar já Então eu preciso bater Sem seguidores lá Pra poder ativar tudo prontinho Pra quando a parada acontecer Eu tá lá, tá ligado? Tá ligado? Pra rodar live em uma plataforma Duas plataformas Três plataformas Roda em quatro plataformas Essa semana Eu só tenho que arrumar Só a minha segunda tela Pra poder ler todos os comentários Quando a gente estiver jogando Outro jogo Tô gostando, mano É mó legal Ó o homem Ó o homem Nossa, nem me falam Também Ei Jogava Flypodeu Flypodei The Dungeon Mas essas daí Era clássica Flypodei Era mais da Alan House A minha Alan House Gostava muito De jogar naquela Do banheiro E eu Eu particularmente Gostava da One Era a primeira tela Que era uma pequenininha Nossa, eu fui jogar Pelo mouse e teclado agora Pensando que eu tava jogando Firelight Quando começou Você não tem noção Acabei de clicar no WAD Pra andar Dentro do jogo E mexi no mouse Pra mexer aqui agora Pensei que eu tava jogando Pensei Já, mano Nossa, eu fui seco Doce Entendeu seu Ai, gente É, você joga Você só joga no PC Essa é a verdade Forjado pelas sondas Que é E a Alexandre Carlos O William É grande ou pequeno O dedo A gente quer saber De tamanho Então Ah, então é pequeno Que é normal Nossa, eu venho ser pequeno Então é pequeno Então é pequeno É pequeno Não, calma Por que eu morri não? Nossa Ela tá vindo assim Eu vou tomar Aí ele também vai tomar agora Olha lá Tomou Mas eu vou morrer Eu acho Não, eu vou não Ou não que eu me curo Eu? Nem ferrando Minha raiva é mais violenta Que o Tsunami Nossa Eu não Eu vou barra esse cara E me matar mesmo O oceano congelado É apenas Nossa primeira parada Nossa Olha o caminhão Sem freio em você Eu sou o pesadelo De todos os maus Dura ela Não, eu mato Já foi Já foi Ih Vai ter Eu acho Tá mesmo Qual será a sensação Dezoito segundos Para o Nite Os caras passaram O caminhão Sem freio Lá na Melissa Acho que é impressão sua Tô subindo Agora Eu pego eles Tudo aqui Nossa Ela tá Um de HP Nossa Ela não morreu Com a minha pancada Ele não tem o oce Tem? Já tá com ela Agora Deu sem o oce O cara Passando o caminhão Sem freio Lá na Melissa De novo É ele Mano Não, pega ele Ele lutou lá Ele lutou ela Boa Não, ele não foi você Não Aí vai tomar logo uma oce Pra ficar malado Vai Não tô fazendo nada Vou dar nele Dio vezes Só separa de mim Só separa de mim Não bate nela É, só tem a DC Ainda há esperança Não, a esperança Que eu peguei bem Eles nem tem a DC Lá E outra A gente tem Bastante herói de hipoque Pra acabar com eles Não Sai dessa coisa Repórter o dom Com certeza Olha o Harder Querem me assaltar Vai pegar ele pra mim Traz pra mim Então Traz pra mim É, é, é É mais de um ano É mais de um ano Top Brasil Harder É, rapaz É outras paradas Jogando de Harder Mesmo, né Faz tempo que eu não Pega um Harderzinho Família Vou trazer um Harderzinho Pra vocês aí Na próxima Não sei quem é Maitrola Tu ou o dom Ela vai sair viva Assim Cinco kills Pro meu time Cinco kills Pro meu time Eu vou tomar Não é Cinco kills Pro meu time E eu fiz Só cinco Deixa E vai subindo Quatro kills Pro meu time Inimigo Quatro mortes Isso não tá parecendo Sapo Não tá parecendo Um girino Opa Não foi eu que falei Eu vou tomar aqui Tomando uma Não, eu quero saber de bot Eu quero saber de farm Não, que coisa que O cara tá roubando Meu blue aqui Tá não Tem dois a descer Parça Me perturbar não Oxi Dois a descer Vai, uta, uta Vai, vai Vou dar um baludo Toma Nossa, quase matei o Harley Hihi Ó, vou pegar Vou pegar ele Vou pegar ele Eita, não, não Sai, 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 moleque Opa Opa 3, 2, 1 Toma Aqui, gente Ele vai tomar Toma Ninguém veio comigo Pra ele tomar Os caras falaram Que você vai morrer Pra torre Jogando só você e ela Não foi eu que falei, não Que grilhão tá chegando Não vai virar ele Não vai virar ele Não vai virar ele Acredita O que acontece Vou chegar passando O caminhão sem freio Aqui Nada dele Não, uta, não Uta, não Ó Tá ótimo Kuti, kuti Ah, quem chegou aqui, ó Ô, seu irmão Tá aqui na live, Dom Quem é Quem é seu irmão? Quem é? O Over? Ué O Over? Ué Vocês até parecidas Até o rosto é igual, parça Ah, na bidinha Se ela vir pra cá Tá morta Ela vai tomar Ela vai tomar Hum Peguei Se não tiver flash Vai tomar Nossa Beleza Tá jogando muito Ele não tem chapéu Só virar nele Força um Foco mid aí, ô Moço Ixi Ah, ele Eu acho que ele dá No cedo Oh Ah, o que que é isso aí? Tortuga, a primeira vez Eu escuto É porque tipo assim Jabuti, tartaruga Qualquer parada Tortuga é das novas É essa Tirando o cara lá, Dom Vai tirar e roubar o Lorde, parça Qualquer fita Me compartilha aqui Vai, papai Eu mato os tanques, parça Nossa, beleza Puta os caras aí, mano Pelo amor de Deus Eu vou lutar Vai, vai Só vai, mano Sabe, só vai Eu que tô tancando você, vai Só mata esse Harley Ok, isso Isso, tá bom Vai lá Só tá bom E aí, gordinho Nessa você chama Só vem, pai Quem quiser jogar Só alugar, mano Bora É Giovanna Greve com esse cara aí Uns seis meses, tá Gente, quem chegou na live Agora puder deixar o like Puder compartilhar Lembrando, tem Opa Hoje a gente vai fazer Um 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 sorteio Um sorteio De skin Tá Sorteio de skin É Tá, trio, PT Tô trio por enquanto Vem, vamos mais um A gente vai fazer um sorteio Lá, eu dei skin Tá Quem quiser participar Ah, vai mesmo Vamos Ah, nada Ai Olha, parça Eu vou dar uma ult aqui, pai Oxe Tinha Hanabi no time Não, eu sou o Tigreal Quer que eu matei ele? Vocês Pronto, vocês Que eu mato Nossa senhora Sensação Logo mais Você nessa PT Cola com nós Nossa senhora Tá fazendo gracinha aqui Toma Ai Toma Se os caras virarem Eu vou morrer Mas Aqui nem sei porquê Nem sei porquê O que passou Mas nada Será Igual Então quem quiser participar Do sorteio É só entrar nesse Link Que tá aí E comentar lá No chat Beleza Não, mano Vou virar nos caras Aí eu nunca Tem quatro Pra me matar, pai Ah, eu morri Porque eu tomei o outro Tigreal Não tem time Acho que é pouco Podia ter me ajudado Vocês preferiam me deixar sozinho Não, aí Não vai perder essa parte Por causa disso aí, ó Fica aí, roubando meu Blue aí Fica roubando meu Blue aí Que é melhor É, vai ficar aí Trinta segundos Parado Eu ia no Blue Está muito troll, parça Eu tô bolado aqui agora Vou te dar uma mana Todinha entrando Ítalo Onde você vai? Pra você deitar Pra dormir, eu falei Não, eu tô sem Blue Eu acho que eu vou Ficar base até o Blue voltar Aí, ó Eu quero lutar, vai Nossa A vida dela A vida da Hanabi Mano, se eu dou um tapa Meu Deus Era o bárbaro Mano Mano Se eu consigo bater a primeira skill Eu tinha matado cinco, velho Ah, mano Eu tava sem Blue Por isso a gente não matou os caras Mano, faltou um tapinha, parça Sei lá Ou, apesar também que se eu pudesse Fechar os itens, né Que eu nem fechei, ó Tinha dinheiro pra comprar o item E não comprei, né Se eu tivesse um item a mais É isso Vai ficar sempre as gerindo Esses giz Mas vamos dar GG no mid Só ir andando reto aqui, ó Tem coragem Não chega aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vamos bater na torre lá E dar de um jeito, tipo Tipo isso aqui, ó não é possível não e não ele tá vindo ah não calma o cara tá vindo pra cima de mim eu e ele não 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 é que eu matei cara quer ver a parada aqui ó aconteceu a vida estava no lugar chega aqui com vai matar antes eu soltei não só para ter uma útil tem que baixar a pp eu acho que não precisa baixar pp e matheus guerreiro jackson jefferson guilherme hoje brigado desculpa aí sapo é que às vezes eu não 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 é tão junto aqui às vezes eu eu sou meio bugado mesmo e boa nos caras e é isso macha no conteúdo tá só meu time tá matando muito porção ah eu vou o gg não vai fazer lógico eu tenho que limpar o top mano e o vídeo tá chegando deve tá mais ou menos aí ó ó vira nela mano e pode ser não e nossa sai de mim eu vou morrer vamos morrer não dá parça eu peguei eu não dava porque tipo eu tomei duas últimas uma nossa força machos não tem como é que eu tô com medo rádio por isso eu tô com medo e pai tem 17 aqui eu passei nesse moleque aqui moleque é mítico cinco eu nunca E o top não vai dar tempo eu acho não Eu tô indo com você Sem querer então Não, vai dado, vai dado Você tem ult, flash Você pega os caras? Você vai pegar os caras junto? Se você pegar os 5, eu mato 5 Eu mato 5 aqui agora, agora, aqui, aqui Eu mato 5, eu mato 5 Sim, aqui, a minha bala vai entrar Minha bala vai entrar Ah, errei a bala, foquei o cara errado Ué, entrou a do Xavier Sem querer Lá dentro Eu tô no seu Harley? Essa TF pode dar bom se eu tiver nela, eu acho Toma Ui Toma Ave Maria, você viu o dano na Hanabi? Mano, eu dei mais de 60%, velho Só, é só Tá bom Mano, se nós vim todo Eita Então vai Não, aqui mesmo Vai ter em mim Passou a ult ela, mano Não consegue passar daqui, né, velho Se eu der só uma ult aqui no bot Talvez eu leve a toa Mas eu não tô dando mágico, né Nossa, parça Toma Aham, mais de meia barra no Xavier Mas ele Não tenha pressa de morrer, criança Morri, morri, morri Tem que recuar, não Consegui Só recuar, não 30 segundos e até me deu na 6 Defende o Lorde, já era Vai, vai Vai, vai Tá bom, ela tirou um Só defender agora A milícia não tá com sorte Não, o WhatsApp tá afundando Não porque ele quer Porque os caras tá focando ele, na verdade Acontece Morreu o Lorde, muito burro Nossa, não Até jogou bem, não Ela matou um Aí acabou Você tem O Harley me mata aqui, mano Quem é que tá vivo? Esse cara roubou o Lorde, mano Olha lá, ó Cê do Batute A ult do Xavier só pega a Melissa Concordo E aí, tem Jack Brigadão Ó, se liga Agora, ó Olha lá Não, queria pegar ele Olha lá Ove Maria, pô Quase matei Quase matei Mano, quase matei a Hanabi Mano, ninguém veio Morri Tentei elevar a torre Consegui Pelo menos não teve vantagem nas laterais Sai daí, mano Cês tá aí tudo na frente O Harley vai matar vocês, véi Eu parei de matar Tem uma meia hora Que eu não mato ninguém, mano Boa, Dom Jogou muito Vai pegar sozinho, Dom Pra ninguém Tá mesmo Acabou o jogo aí, ó Se você conseguir recuar, Melissa Nossa, um tapa O cara vai sair vivo Ele vai sair vivo Nossa 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 Ô Ô Tigreal Tigreal tá batendo mais que você Eu não sigo a maré Eu adumo Levantem as velas Com a força à frente Como? Mas eu mato, né? Não Não precisa nem qualquer uma ainda Eu tomei na volta aqui adianta Vai morrer pra ela Nossa Olha lá Nós temos a vantagem de cinco caras de novo, mano Todo mundo bordo lá Caldão Saiu a minha porra Não, mano Espera, pai Era pra mim ter Sei lá o que fazido Que treta pra colocar o nome aqui Boa É isso que eu tô falando Me acompanha por aí Pode me assistir aí Webber Deixa eu ler aqui o seu comentário Rapidinho Top 3 Ah, então Tem que esperar sair, mano Preciso de vocês Podem me acompanhar Minhas lives por aí Lembrando que o D-Pace Vai vir pra cá Os outros streamers também A gente vai Tá repassando pra geral Vamos criar uma Quem é o Dingo? Diga Ah, ele que me apresentou, pô Eu vi lá Vou trocar ideia com ele Pra ele vir pra cá Mano, se ficar todo mundo junto assim É todo mundo junto, tá ligado? O problema é que os dois tanques dos caras Tava fazendo mais que os nossos, mano Forjado pelas ondas Isso Oh, Harley Vai, traz, traz, traz Tirei um imortal Peguei Peguei Não, não, perdi não Louco Vamos lá Ave Maria Depois de eu ter feito 20 sozinho O cara falou pra mim que eu papeia dele Você tava morto, parça Como que você deu assistência? Se ele só acerta a ult E os caras ficam parados Os cones Opa Ninguém falou que tinha cone no time Espero que você dorme Sobe dois ADC, mano Que não dá um Opa Não fui eu que falei também Tem um gorde também, né mano Tem um gorde Se você não for melhor que um gorde Ele falou que eu papeia as kills Vamos ver Eu dei 160k de dano Como que eu roubei kills De um cara que deu 50? Fala pra mim Isso aqui é só do inimigo, filho Fiz maníaco de raia hoje Que acha o melhor herói Repórter o dom, por favor Agora Calma aí Vou reportar Vou reportar Vou reportar Vou reportar Espera aí Baixo de viabilidade Mortes intencionais E mortes negativas Reportado 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 Vamos bloquear ele também Vamos bloquear Pra não cair no time Bloqueado com sucesso Bloqueado com sucesso Bloqueado com sucesso Você me vai afundar mais, parça Me vai afundar mais O que? Aoe 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 Tô duro De se misturar, tô não Bloqueado Mas cai junto no time No WhatsApp O que chama isso, moleque Oh Você não tem Você não tem Não, dá gol, dá gol Você não viu a tele-mensagem Que eu fiz aqui, mano Foi linda Só que eu errei o nome da mulher, pai Errei o nome da mulher O que adianta Essa próxima Vai essa Posso na próxima? Pode sim, mano Eu tenho que arrumar mais um cara Pra fechar o time Mano O cara chega aqui Não, deixa ele pra lá então Não quer, não quer Se liga O cara vem aqui e fala Gordinho, faz aí Manda aí um Uma mensagem aí pra minha esposa E fala que eu amo ela E colocou o nome da esposa dele Marina Não viu nada sobre ela ainda? Mano, não vi Nem nos calls, nem nada Fizeram notícia Aí se liga Ele pegou e falou assim O nome dela é como? Mariana Ô, Marina E eu enxerguei Mariana E tá eu Parça Comecei Aquelas músicas dos anos 80 Tá ligado? Aí vem Mariana Vem aqui trazer essa telemissagem Mariana matou a planta Depois que eu terminei Ele falou assim Só que você falou o nome errado Eu falei Não é possível Não é possível Quando eu li Posso adecer? Pode sim, mano A gente tá aqui no Discord, mano Só colar Vou logar, beleza? Beleza Ó Agora nós tem três pessoas pra jogar O Jefferson tava primeiro Espera aí pra jogar e trocar Três mil mundos E nenhum oponente que vale a pena Só que Vim fazendo mó telemissão Fiz mó telemissão Mas eu não falei em dez segundos Eu falei em uns quatro minutos Tá ligado? E eu falei acho que umas oito, nove vezes o nome dela Todos errados O cara só Não, mano Ele só vim e falou pra mim depois Pode ir no meu lugar E fechar vocês Não, você vem também, mano Jogar com nós Ai, quita alguém aqui Hum 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 Não, confia Chama aí qualquer coisa Mas Vem pro mim Eu errei, mano E era o Benny, mano O Benny faz live no Facebook Há muitos anos Cê gado? Cara, pô O Bennyzão aqui Faz live com nós Pô, era a Call Ele que me ajudou a pegar a Call a primeira vez Bagulho louco O que? O amor, VTT É igual sim O inimigo está escolhendo Eu peguei o final e escutei três vezes Cê tem noção? Quero junto Ah, essa aqui Hum Não dá Não dá mexer Tô fazendo live Ítalo, é hora de você dormir Meia noite Quero que você dorma Tá? Não quero que você fique falando Quero que você deite Feche seus olhinhos Vai dormir Vai acordar seis horas da manhã Vai ficar super cansado Não, vai querer dormir na escola Só Quero que você descansa Vai mudar seu horário Seu ritmo tá errado, mano Acabou Já falei Não é não Cheiro de derrota? Hum Deixa eu ver Eu falei Ítalo, eu estou Ocupado Pera lá, não me perturba Mano, e aí Clayton Suave Mano, não sei do que eu vou jogar essa Mas pode botar um lanceilote Mas tipo assim Mas que eu jogo muito de lance Hã? Não Oxe, se vira na sua lane, parça Se não Cada um com a sua cota Não, cada um com a sua cota Eu tô preocupado com o seu moleque Aqui dá pra xingar? Não sei, Iona Não sei Não toma, mas eles tiram o seu alcance, né? Sua live não divulga, né? É É Como é que Os bagulho é louco Corruiu, né? Na hora de xingar ainda Coloca o negócio em maiúsculo ainda Beleza Isso E outra coisa É Não pode Não pode Não, não pode Não pode Não, não pode Não pode Não pode As vezes você xinga As vezes sem querer Claro Sem querer Você não pode Você não pode ir no chat do cara Tá ligado? Tipo, dentro do jogo E esculhambar ele Mas você pode Você pode ir lá e falar pra ele assim Mano Eu sei que você não é troll Você é ruim mesmo Tá ligado? Eu sei que você deu o seu melhor O seu melhor era isso Que você tinha pra oferecer Tipo, isso você pode Isso não é nenhum momento Que você tá xingando o cara Não é nem ofensivo É tipo isso É bem isso É Cara Tava aqui fazendo Tava aqui fazendo uma livezinha Na Mopaz Vou de Rainer Vou trocar o caçar Rayabusa Caçar vermelho Porque eu gosto de começar no hélio Bom Só pode xingar no chat O Dona Tela Mano Pode sim Tipo, o Dona Tela O seu pobre É, então O Dona Tela pode E aí, Rafael Souza Obrigado pelo like, gente Suave? Deixa eu falar pra vocês Uma parada Falar uma parada séria Aqui pra vocês Quem quiser participar Do sorteio de skin Que eu vou fazer na live hoje Quem tá aí, parça Oxi Oxi Lá ele Tá nele ali Ele falou que tá lá nele Lá, gente Lá nele Ó, o Saber tá fazendo uma parada Aí, eu fui ali, né Rapidinho Não, mas eu fui rápido Eu fui rápido, Dona Sem reclamar agora da gota Ele nem viu Quando ele viu Já tinha ido Mas Tá ouvindo não? Estamos não Mas tá surto Minha crença Me trouxe até aqui Pera, me engasguei Eita Lá ele duas vezes Tá tanto nela Que ela engasgou Não entendi nada Eu não tenho caçar, parça Não, não, não Filha da puta Se o Saber usar o caçar Ele vai roubar Ah, toma Vamos nele Vamos nele Alô Caralho Ei, não fala essa palavra não Essa aí é proibida Em todas as plataformas Até Até 2100 Ele lutou? Ai, tronco Ei, vamos virar Em busca do Saber Aqui, parça Tem time Pra fazer turtle Comigo? Então Vou fazer o sorteio Dei a skin É só entrar nesse link Que tá fixado aí Nessa plataforma Vira nele Vira nele Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu tomei Um monte Plataforma de rapaz maduro Tudo liberado Essa plataforma Ela é da Stalk Que é um jogo Um site Ah, a minha vai tomar O passadão de ferro Quero ser virado Que gostoso Dois quilo e meio Olha a boca Não, meu pessoal Meu público é tinto Não, aí está o que paga, né E aí está o que Calma, pai Calma, calma Calma Tô fechando Só meu head Falta um carro Tô fechando Agora eu fechei ele Parça, quer ir nela? Eu mato Vai, vai Só estuda ela aí Minha crença Me ajuda a passar Peles caminhos mais dolorosos Caralho Vamos lá Vamos lá no blue dele lá Deixa ele lutar você, Dom Deixa ele lutar você Peguei um Mas sem querer Pegaram de mim Na volta Como eu faço Para descartar O que? A A A A plataforma Com certeza Que hora de jogar Farlight Pô Joguei Farlight Hoje fiz 6 horas De Farlight Eu posso tentar Chegar aí Tô sem caçar 5 segundos Vai, vira no Eu vou Alguém vai Resetar Turtle Sabia Vai, vou virar Nos caras Tô com você Tô com você O Saber Chegou Calma Calma, calma Calma Tá Que now Um É É Laura Laura É O inimigo abateu a tartariga Na hora Devem se unir É Não, não, não Não, não 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 é pra ver É pra gerente Porque Isso aí é pra você dormir Não, é pra você ir dormir Pra você ir dormir Vai deitar então, eu não quero ouvir sua voz Você não tá entendendo quando eu tô brincando com você Quando eu mandar é pra você fazer as coisas Pra você ir deitar, eu tô falando É só deitar lá Não tô achando engraçado Não Uta ela, uta ela, uta ela Que eu meto ela, uta que eu mato, uta que eu mato Uta ela, moleque Nossa, que moleque lixo, mano Mid lixo do caralho também, mano Não vou matar Lançado do caralho, mano Era só o tal, o cara que eu tinha matado Ficou guardando a ult Engole Minha crença Me ajuda a passar pelos caminhos mais dolorosos Ah, Dom Não, não, Dom Vira pra baixo, mano Ó lá, vão passar o pau na Mia lá Passaram Não, eles não vão virar Mid, Dom Eles vão levar o bote e vão pra Turtle Então vai Tá, tá, tá Eu mato a Melissa Nossa Calma, calma Começo pela cabeça Começo pela cabeça Então quem quiser participar do sorteio de skin, família Entra nesse link aí Me segue lá Na live lá Beleza Se você for no Vair Eu vou xingar Eu tô avisando Já tô avisando Não, me seguiu agora Se for no Vair Eu vou xingar Vai É a minha Lola Olá, boa noite Tudo bem com você? Eu tô bem E você? Imperador RJ Suave, meu parceiro? Acho que eu vou lá, né? Ah, beleza Nossa, morri Meu, nossa Amassei Eu não tenho ult 8 segundos, pai Vai lá Que eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você Confia Eu tô com você 4 Eu vou matar ela Não vai acertar Não deu alcance Aqui vai ficar pro sapo Tá jogando com quem? Com mão de sapo Tá indo a partida aí? Tá bom Eu tô jogando com mão de sapo E o Dom Os dois são trolls Aí a Novara que tá no meu time Ela aparece o XP Que também é troll Mas eu tô conseguindo carregar eles Tá de boa É o trabalho fácil? Não Mas a gente A gente dá um jeitinho Entendeu? Mas estamos ganhando Jogando uma inteirinha E ganhamos ela Sem querer Não, sapão não Vai abrir ainda Ele tá fechado Lá ele Os caras tá com a sua ult, Dom? Não, eu fui Pai Seu monstro É o seu primeiro Zugi Oh, você tá no mestre? Ninja Nunca acaba Não, eu tô no Tô no mítico agora, mano O choro é livre, filho Já tô avisando, hein, mano Se for o meu mídia Eu vou xingar Tô avisando Boa noite Posso te pedir uma ajuda? Ué, pode, mano Se eu puder ajudar Eu ajudo, mano Vou de dormes Bom vídeo Tamo junto, hein É nóis Ela não fala que é meu mídia Pra mim não xingar Eu vou xingar Vou fazer Pode fazer Obrigado Tamo junto Mano 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 Se for essa parada aí Você é de que estado do Brasil, mano? Mano Uta, Dom Aqui, uta aqui Eu tive que solar todo mundo aqui Recife É que é longe, mano Tá suave Eu matei uns dois lá E garanti o Lord lá Com nós Qual será a sensação? E olhando o espelho Perceber Eu também Recife, mano E eu vou Como que eu faço Pra te enviar uma parada Daqui pra aí? Mano, é longe, velho Ó, o Saber Mas não, tava nele Mano, eu volto nela, mano Ou não Não vou voltar não, porra Não, mas é a minha vida Caramba Eu queria conseguir te ajudar, velho É tipo assim Eu sou um cara pobre, tá ligado Não tenho grana, mano Mas, porra, mano O bagulho é foda, né, velho Deixa eu pensar, mano Ah, não sei Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano Pra te dar uma força, velho Eu não tenho dinheiro, mano Se fosse comida Se eu morasse mais perto de casa A gente dá um jeito de levar, mano Se você fosse de São Paulo, tá ligado Pera, não entendi o que Não, pode abrir a live aí, pô Não é gostoso aqui Ah, mano, morri, mano Talvez eu saia vivo, mano Mano, olha o dano que eu dei nos caras Passa todo mundo, mano Mas ele me pegou Ele conseguiu me pegar antes Você quer vender essa conta aí? Você tenta vender a conta, mano Essa parada aí, velho Pode ser É que eu não tenho grana, mano Boa noite E aí, suave? De boa, mano, Fanny? Como é que você tá? Esse cup da MCL Essa Enchel tá forte O time dele Você é louco, porra A Enchel é o time hoje Mais forte, mano Do mundo, velho Os molequinhos lá é demais, mano Opa, conta O moleque quer vender uma conta aqui, Vernec Quer comprar? Tem umas... É, Vernec Vernec é... É, ele é brabo Mas é bem isso mesmo Ô, Místico Suave Faz o seguinte, ó A gente tenta desenrolar, tá ligado? Pra não vender essa parada Pra te ajudar, mano Eu não posso vender essas coisas e tal, mano Mas é por uma boa cada Deixa eu pegar ela aqui rapidinho Passar o Serol Aí eu vou voltar Continua Até o fim Não, eu tenho que fazer meu blue Aí é o seguinte Eu não posso mais Mas ainda vai vender essa parada Você me passa Login e senha A gente vai achar o comprador Eu vou fazer o Intermed Sem cobrar nada, entendeu? Putz, não sei, mano Não sei mesmo, Thiago Não sei, mas é pra ajudar um cara Que ele tá falando Que ele tá vendendo a conta dele e tal Porque ele tá sem comida As paradas Então não vai dar um jeito aí E vender essa conta pra ele aí Pra dar uma força Tá ligado? Não, 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 não Não é de ver nek não Outro cara Ah, ah Eu tô ligado, pô Eu que apresentei sua live lá Pra ele lá E parça Eu fui aqui, ó Peguei ela Quase O cara demorou pra ultar, mano Faz Lord aí Falta muito? O pai passou aqui Qual é a cena? Quanto ele quer? 50 reais ele falou, Juninho Pra nós dar uma força Mas se nós conseguissem um dinheirinho a mais aí Pra dar uma força pro cara Aí eu pego o login e senha Aí eu troco o login e senha Pra ele ser uma parada honesta Tá ligado? Aí a gente vende a conta O cara vai receber a conta Fazer o Pix pra mim E eu te repasso Se o cara não fizer o Pix pra mim A gente não te entrega a conta Eu tô com você, Dom Pode, eu tô com você Pode fazer a play Pegou quantos? Diz ele que tá precisando de uma grana Ele falou que tá precisando de uma grana Otei, mano Otei geral aqui, barço Peguei um Peguei dois Peguei dois Peguei dois Entendeu? Ele tá falando que tá precisando de uma grana O Vernecão Aí o Juninho também tá aqui, ó A gente pode fazer A gente vai tentar ajudar você, mano Dou 50 reais nessa conta E ela fica pra live Pode ser, mano Pode ser, mano Beleza? Calma, deixa eu terminar Faz o seguinte Faz o seguinte Manda exclamação o Zap Mishical, entra no meu grupo do Zap Tenho contato do Vernec Tenho contato do Júnior aqui A gente vai fazer uma parada Pra te ajudar Manda exclamação o Zap Você vai entrar no meu grupo do Zap Depois que eu terminar a minha live aqui Aí a gente vai conversar E ver o que a gente consegue fazer Pra dar uma força pra você Fechou, irmão? Eu espero que você seja um cara Que não esteja agindo de má fé com a gente Tá ligado? Pra que ninguém é rico A gente faz as paradas Que a gente pode Pra ajudar as pessoas Claro que eu acho que todo mundo Se precisar aqui A gente faria Né? Eu não... Tem gente que pode agir de má fé Eu acho isso muito sacanagem Tá ligado? Não, não Não vai pegar a grana aqui Os vinhos vão comprar a conta dele Que ele tem aqui Pra ser uma parada Pra não falar também Que ninguém deu nada pra ninguém Eu tô com você, parceiro Eu quero ir no... Mano Parceiro, já forcei lá Eu acho que eu tô Marquei alguém E eu vou nele Parceiro, eu tô... Mano, eu tenho uns quatro Aqui na BEC, velho Tem mais meia barra em todo mundo Eu tô de imortal Eu tô de imortal Não deixa ela me pegar, não Não, Guine Não é assim, Guine Ainda vou voltar Que eu sou doido Não, não Eu não Deixa ela me ilutar Não, deixa ela me ilutar Não, é Vou morrer pro saber Ai, caralho Ah, não era pra me ter voltado Eu trollei Não, é isso, irmão Aqui Deus sabe as coisas, velho Tá ligado? A gente põe Deus na frente E manda macho Se esse eu tinha Eu tava Eu não Tô sem trabalhar, né, mano Tô recebendo um dinheirinho Aqui da live E tal Uma paradinha que eu faço Pessoal que me ajuda Vendo um curso de ML As coisas E o cara Mandou pra mim aí, mano Não sei o nome dele Não vou falar o nome dele Nada Porque eu falei Mano, você me ajuda Com uma grana Eu tinha 23 reais Na conta, mano Eu falei, mano Ele é um tal Tô sem receber do patrão Posso parar Queria comprar um pão Falei, mano Eu tinha 23 reais Na conta Mano, dei os 20 reais Pro cara, parça Foda-se 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 O cara falou pra mim Que tá sem comer Foda-se Que tem comida aqui em casa Então, foda-se Mandei uns 20 reais pro cara Se foda Vou fazer o quê? Mandei E não fiz isso Pra mostrar pra ninguém, não Falei nada não Pra ninguém, né Pessoal que tá lá E viu Não, eu quero que você foda Foda-se Mandei uns 20 reais pro cara Se o cara agiu de má fé comigo Meteu o louco em mim Foda-se Foda-se Não As coisas acontecem Ah, não Foi mal É porque ele tá muito forte aqui Além dos caras, rapaz Tinha muito medo Não, mas eu saio Eu vou sair Me perdoa Tudo bem, velho Tô fugindo Você vai votar nos caras O Franco pegou a Novara Calma, calma Não consigo Ele, eu tô Parça, vamos ver se eu mato ele Ih, eu não vou ter sombra pra sair, mano 3, 2, 1 E eu saio Vai, já tô Olha onde eu tô Parça, eu tô aqui atrás Boa Não, não Achei que tá me focando Caralho Filha da puta Eu vou matar ela, pai Você confia? Mano, a change tá dando dano Eu só quero fazer outra coisa Não, caralho Filha da puta Filha da puta Aí me chama Vamos ver isso sim Amanhã cedo a gente já desenrola tudo, mano Eu vou mandar a nota fiscal Fica tranquilo, mano Não precisa mandar nada, mano Só vai, mano Não implica comigo e com raia Porque vocês são horríveis, porra DG deles não, pô Mano, meu imortal vai voltar, mano Mano Sabe por que eu não matei ela também? Porque eu tava de imortal ainda, mano Tinha que ter vendido imortal feito mais dano Faltou meu... Mano, acho que eu vou dar uma sprintada Mano, limpa esse bote aí Eu vou ali naquele top Será que tem um higher? Não sei, meu Até tem essa aí já, mano Ah, não Duas não, não dá Quem está precisando? Opa, o Felipe, mano Se quiser, manda no meu pix aí Pai, ainda vai fazer Ainda vai ver o que dá pra fazer de ratei E vai mandar pro homem A menina daqui do... Da Twitch aqui, mano Tá? Mano Eu não consigo sair Eu não consigo sair Nossa, eu saí ainda Voltei Eu tô neles, parça A Melissa tá por um fio Peguei a Melissa Marça Nossa, Guine, mano Eu tô de imortal Vou base Boa, boa, boa Vocês vão matar ele? Boa Nossa, mas eu tô de imortal Eu sou doido Tamo chegando Tô com medo da Guine Tem um bot lá pra puxar Manda um pix aí Salve E aí, o Cannabis Noide Suave Exclama... Onze Oh Pega o meu pix aqui Alguém consegue pegar na Twitch aqui E mandar pra ele lá, gente? Exclamação pix na Twitch Pode mandar lá, mano Manda lá que não vai fazer a vaquinha E somar tudo Limparam o top lá em cima Limparam Não, não O top não era o bot Mas tá bom Isso Boa, Blunt Manda pra ele lá, não fez? O menino vai mandar aí O número Manda o número de telefone Isso Pode mandar aí Que ainda vai fazer Juntar o que tiver aí E vamos dar Qual será a sensação Ainda vai ajudar o homem aí, pai Ela vai vender essa conta aí Pros meninos aí Vai pegar a conta Calma, calma Não vou morrer não A minha aí, pai Você usou um nele Os caras vão vir, pai Vai roubar Cadê ela? Já tô nela Ixi Olha aqui Olha o que ela vai tomar aqui, ó Olha o que ela tomou aqui Famoso Famoso Toma ele Não, não Vai GG aqui no mid, pai Não vai virar os caras Vira nesse franco Vira nesse franco Já tô no franco Tirei o imortal dele Os caras Eu tô aqui mais Que eu fui Ave Maria Você não viu a sobra que eu mandei? Eu vou morrer pra Melissa Mas foi de propósito Só pra mim sair da sombra dela E bater no Nexus Põe ela pra fora aí, então Põe ela pra fora aí Vem à noite Vai acordar cedo amanhã Você vai ficar de castigo Eu amarelo Não tá conseguindo dormir Porque não tá deitado Sem zoeira O pai é a massa de Hayabusa também, né, mano? É normal O Alpha desse velho podre também Vai tocar a mão nele Já que tá frio Tô segurando Bom Bora, 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 bora Vim, 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 vim Tem o Blunt Pra jogar aqui, ó Aqui, aqui É o meu Pix? Não A gente vai ver O que a gente vai conseguir fazer Ô, Mish Que amanhã A gente manda pra você o Pix, entendeu? Agora é meia-noite Pode logar Bom Você me chama no Zap lá Pode mandar É, eu sou o dono do grupo lá PH Gordinho Entrou no grupo aí Você me manda no privado lá Você pode me mandar o login E a senha dessa conta aí Aí eu vou entrar nela Vou mostrar pros vinhos aqui A gente vai ver quem vai comprar Quem não vai comprar A gente vai arrecadar a grana Beleza Tenha paciência Você vai mudar o e-mail E senha da conta Vou deixar pros vinhos aqui Ela vai te mandar a grana Fechou? Já tá aqui, já Vai lá Fechou? Paradinha Por enquanto a gente deixa assim Se os vinhos pegarem a conta Falar no fim Ninguém quiser ficar com a conta A gente manda a conta pra você de volta E sim Se você Eu acho justo mesmo Pra ficar legal Gosto, falou Depois que você mandar a grana Depois que a gente te mandar a grana Se você comprar as paradas no mercado Manda foto A gente mostra aqui pro pessoal Que ajudou É a fotinha da nota Você comprando as coisas Pra mostrar que você foi um cara honesto O pessoal de Mafia é tão triste A gente é tão pequenininho Mas a gente se ajuda Eu acredito que todo mundo merece ajuda Eu não sou de me lamentar não Eu já falei isso aí na live Que já passei vários apertados Posso apertar até hoje Tá ligado? E de verdade mesmo Que graças a Deus Minha mãe O bagulho é louco Tem a minha avó O meu vô Que ajuda a gente demais Eu sempre corri atrás do meu Acordei cedo pra trabalhar Também dois anos Saí do trampo agora No mês passado Mas o pessoal Eu fechava lá E vem a noite Falar pro pessoal Daqui a pouco eu levanto Duas horas da manhã Eu tava na rua Mas eu sei que as vezes A pessoa também fica sem trampo O bagulho é louco Algumas pessoas acham Outras não acham Eu entendo tudo isso aí O bagulho é foda A gente não pode desistir O que eu tenho que falar pra você É não desistir É acordar cedo Ir pra cima O problema Sai na rua Bate na casa do vizinho Fala moça Pega o carpinho no seu quintal Arranca esses matos 20 reais Catar grama Do chão Camão O bagulho é louco Eu Eu Falo isso aí Não Não que eu não tô falando Que você não faça isso O bagulho é louco Eu tô ligado O anime série Eu super concordo Com você mano Mas como Pra Por isso que eu falei né É Como o cara Tá passando uma conta Que vai vender Os meninos vão comprar Pra não ser uma parada Assim que a gente tá doando Né Pura dia de má fé Porque algumas pessoas São muito safadas mesmo E eu super concordo Com vocês Você disse aí Minha opinião Por isso que eu deixo bem claro Espero que o cara não ache de má fé Mas Deus que cobre ele Se ele tiver agindo também Ele vai vender a conta Os meninos compram a conta Assim ninguém sai Tanto no prejuízo Quem tá precisando A continha de um jogo Não vale nada mesmo não Quem tá Quem quer as coisas Tá precisando Não vale nada Tá ligado E que Deus Suave Lá ele Abre aí Abre aí que nós entra Tá ligado? É isso Falando nisso Animes e séries Gostei do nome da página mano Gostar muito de anime Bom Cara sou tão viciado Eu tô viciado Assistindo anime mano Assisto todos os animes Que você imaginar E os que você não imaginar mano Sou muito nerdão de anime velho De verdade mesmo É tipo Tipo Eu tô acompanhando Uns 9 e 10 Tá ligado? De lançamento E Gosto muito Anime é bom mano Assisto todos os que lançam Então eu vou sair dos meus Quer a senha pra ver? Depois Lá no meu zap Você pode mandar pra mim Login e senha lá Eu vou mostrar pros meninos Aqui Vou abrir Vou mostrar Vou abrir nada Lá ele Eu vou entrar na conta Deixar os meninos Verem a conta Tudo certinho E amanhã cedo Aí a gente vai O Juninho Se propôs ajudar Temos o O Verneck Também que se propôs ajudar E o menino também Falou que ia mandar Mais um dinheiro aqui Eu também Vou dar uma força Tá ligado? Não é muito Mas eu acho que Tudo que soma Acontece Daí a gente vai ficar Com a conta pra cá Vai te dar grana Fechou? Vai ser mais que 50 reais Não, mas ninguém Tem que assistir anime De idoso também É idiota mano Tá ligado? Esse soju Que você fala Eu não curto muito Alguns também Eu não gosto muito de terror Tá ligado? Eu acho meio paia Não gosto Gosto mais de aventura mesmo E senkai Com arém Mas isso aí Tá muito na moda A maioria vem assim E tipo assim De verdade mesmo Dos animes que lançaram Agora Dessas últimas temporadas Desse 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 último trimestre Vai sempre lançando Que tá no episódio 9 e 10 O Mashi Disparadamente pra mim É o melhor Tô assistindo muita coisa Mas o Mashi Não tem o que falar Mano O último episódio A última luta Parça Que anime bom Que animação legal Que história legal Tá ligado? Muito foda mano Esse Minho Homer Hero é legal? Eu tô pra assistir ele Coloquei pra assistir o primeiro episódio E assisti uns Dois minutos E parei mano Acabei indo fazer outra coisa Mas mano O Mashi Que isso velho? Que anime foda mano Não Mas vilante saga Não é de agora Vilante saga A gente já tá na segunda temporada Entendeu? Hã? Não Não é no grupo não Mano Era no meu No meu Não Não é no grupo não Pô Era no meu privado Pai No meu whatsapp pessoal Mano Calma aí Vou te mandar uma mensagem Porra Ouvi do céu Eu mandei oi lá Pode apagar o que você mandou no grupo E mandar no meu privado Pai Não fica tranquilo Que ninguém mexe não O Mashi Ele é um humano Sem magia Ah ele apagou também Isso Você viu aquele Eu esqueci o nome Eu não sou bom com nome de anime Mas tá assistindo Tô só esperando o meu whatsapp startar aqui gente Tá? Mas você viu aquele que Tá pronto Ah sim Bota no grupo aí mano Oh Na verdade eu vou te mandar o meu Vou te mandar o grupo aqui ó Vou te mandar o link Se só clica e entra direto Calma aí Manda exclamação zap Exclamação zap Blunt 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 É o Jefferson Não 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 Ele só Só acompanha mesmo Esse é meu link do zap Ah não sei Blunt Acho que é pai de família Acho que ele é só a mão Você quer ver que legal Vai embora Ô Ô Animes O legal dessa daí Tem uma que eu comecei a assistir Um episódio só É um que os caras Entra Vai num jogo De ficar trancado Ele tem que achar as coisas Na parede Pra conseguir sair da casa Você tá vendo esse? É um suspense E eu achei legal pra caramba mano Sim Com certeza Oxi Gordo Eu também sou ruim Fica tranquilo Eu não sou bom com o nome de anime Mas é legal mano E aí Jonathan Obrigadão pelo like mano É velho Não tá bom Mete o pé Faz igual eu Não tá bom Mete o pé do trampo É foi Mete o pé Poucas ideias mano Não Não tá me fazendo bem Isso aí fora Sei lá Sei não mano É muito da partida Essa aqui não tem skin Essa conta aqui De pobre Eu não gosto muito Planei em qualquer coisa mano É Você trampa onde anime Ué Só ele entrar ué Chama aí Oxi Ué Só colar Ué Precisa de algum Eu posso te ajudar Aí é louco pai Eu vou ensinar Espera só Que o sangue dos meus inimigos Flua através da minha lança Ode 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 Mas só se ele pegar aqui na live Aqui ó Fala pra ele vir Ah não Ó Nudes Então meu irmão Então Eu até gostava do meu trampo Mas eu tava meio estressado Mano Eu vou jogar do que velho Não Eu vou de jungle Eu vou pegar o baludo Se liga nessa aqui ó Ó Ó Nessa temporada Eu joguei 30 partidas com ele E perdi uma Toma aí Boa mano Vernec Peguei Peguei essa skin aí Vernec Com 225 diamantes Paguei 225 diamantes Essa skin aí Ah entendeu pai Fala seu Pera aí Pera aí Pera aí Rapidinho Fala seu nome pra mim irmão Não dá pra ficar chamando você de animes e séries pai Não tem condição Me fala seu nome Pô Ele é muito forte pô Ele é um ADC forte Porque ele tem um early game muito grande A culpa é sua Eu quero proteger meu lar até o meu último suspiro A dor É a prova Que ainda estou vivo Ó Não fala Não fala Não Para Cala a boca Pelo amor de Deus Mano Não Essa daí Não pode muito Não é pouco Que essa aí não pode Nossa Pelo amor de Deus É afrodescendente Pelo amor de Deus Black Black men E aí Christian Obrigado pelo like Jeff Obrigado pelo like Mandei o discord aí É que sou viciado em animes geral Sim mas me fala seu nome Que aí eu te chamo pelo nome irmão Pelo amor de Deus Junior Ah tá É nóis Junior Fica muito difícil É então Não eu até gosto Mas não pode falar Mano se eu não me engano Esse Top Não Mas não é pra mim É por você também Se você quer crescer Nenhuma plataforma aceita Essa palavra Entendeu Esse anime Esse anime Me fez gostar de anime Foi o primeiro anime Que eu assisti inteiro Hunter vs Hunter Assiste Breach também Depois de Hunter vs Hunter Meu primeiro foi Hunter vs Hunter Mano Death Note Não Death Note Eu acho que eu assisti Não Eu assisti depois de Antes de Breach Eu assisti Hunter vs Hunter Eu assisti Aí eu assisti todos os clássicos Death Note é clássico Breach é clássico Assim vai mano Pelo menos Investi Tá louco Aí é loucura Vamos fazer isso rápido One Piece Não que É o que eu mais gosto Acho que hoje Né Eu acompanho Mas acho que você tá louco No sentido de Não pode começar Eu não Eu vou fazer meu bule Tô velho Eu atrover se não assisti Em 1999 Quando passava na TV Então mano Mas é porque eu comecei a assistir anime Em 2019 E aí Ah eu tenho quase sua idade pai Eu vou fazer 30 Então não é muita diferença É porque Ah Isso aí Não dá nada não Já passou da meia noite Agora Isso é triste Não é pra mim não É pra Giovana Ela tem que se lamentar ainda Vamos passar o surubão Aqui nesse cara aqui pai Vai ver esse cara aqui mano Não tem witch não Verneck Ah Pau na cara dela Aqui ó Tomei Não vou clicar Ele mutou Vai É só descer Mas aí Mas aí Vocês cobram ele Não Não cobra Porque você não tem witch Também Pode sair daí Freya Sem a faixa Sem a faixa De witch Esquece Agora dá pra dar uns tapas Nesses caras aqui Dá uma recuada Blunt Os caras Desistiram da turtle Não Não tem ninguém fazendo turtle Não Calma 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 Não é isso É o resto dos caras Você quer que eu viro O dono Não Deixa ele encostar em mim Aqui Não deixa ele encostar em mim Não deixa ele encostar em mim Ah Conta aqui Verneck Se eu consegui Não é claro Nossa O show saiu vivo Pai Ah Tomei Eu chapei Não era pegar a Granger não Esqueci que O dono não tá de tanque Não adianta Cuidado Verneck Ela tá aqui Matou eu Nossa Pai Sai fora Todo mundo me bate Lá Nossa 6x0 ainda Era ruim Era jogar de ban Mesmo Jogar todos de ban A gente vai ganhar Mais força Vou compor a melhor Sonata Com seu cadáver Mano Sabe Não economiza Ultimate dele não Marcou uma Duas Puta Sua bagulho volta Tá ligado Ela volta Tá ligado É bom que você vai Pokeando ele Eu preciso farmar Agora Só isso Vou fechar um item Tipo assim mano O cara tá de Wind tá de Quase Quem morreu tu? Vou cobrar esse aqui Pelo menos Tigre aí Nosso cara Saiu vivo Não sai aí Venex Saiu Venex A sua morte É música Dos meus ouvidos Então mano Honra mítica Não é tão difícil O Glória Não devia chegar Tô subindo Vou fazer Meia meia selva Aqui Se tivesse Ah mano O cara roubou Meu blue E ainda tava Me marcando Não vai Não vai não Morreu Uta 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 Leva esse bot Aí Tá bom Vamos fazer isso Rápido Isso Você economiza Muito Habilidade Cuidado o bot Parça Eles tão virando Dá mais um Na torre Vai cair E já sai Pode sair Só recua Salve Salve Paulo Não dá Não dá pra mim Não dá pra mim Mano Tirei a passiva dela Tô Tô ligado Tô ligado Tô ligado Não mande Nossa Tá ligado Que não dá Você tinha que ter ido com nós Tinha que ter ido com nós Lá na parada Lá na sinuca Lá mano Nós comprou 10 fichas Pai Jogamos 20 fichas E ainda sobrou 8 E só eu e o Pedro jogando Arrumei um esquema doido lá Os caras delas mesas Tudo bugada lá Aí Cada Uma ficha valia duas Salve aí Felipe Suave Não pai Só joga o selva Aí se liga Tem uns minhas chegando aqui Se liga Aí tinha 10 bolinhas dentro Então uma ficha valia duas Não aqui tava duro Sai daí Renato Se eu falei que era pra nós colar É porque era pra nós colar Se eu chamei mesmo Você tá ligado Já tinha dado um salve você antes Aí se liga O I pode vir Mas Ah não Ah não mano Aí Colocaram a primeira ficha Na segunda ficha Eu não abriu a gaveta Tava com o bagulho Todo errado lá mano Tudo errado Aí o que que eu fiz Mano Eu enfiei a pinça No bagulho da gaveta Que tava bugado Que eu não queria abrir Consegui abrir Aí comecei a abrir a gaveta de grátis Aí Dá a ficha Buguei a sinuca Eu sou doido pai Eu ia usar a micha Pra abrir a gavetinha lá Aí mano Bugamos Jogamos um monte de ficha Aí as duas últimas Nós colocamos a ficha As duas últimas não né As quatro últimas Dom vai morrer Dom Aqui bate aqui venex Bate aqui venex Boa Não é pega ele Ah vou morrer pra outra Tenho cinco aqui Leva o top aí Leva as duas torres Pode ir nas duas torres Oh Blunt Quando você chegar na outra torre Uta mano Agora sai fora Mano Pega a torre Blunt Pode juntar velho Sem economizar também Era você ter colado Mano Oh Renato Chamei parça Mano Mano Como o Kaida no céu Oxe é suave pai É um modo de boa mano Como o Kaida Permitir sua mensagem Como o Kaida Sem ser no céu mano Sem ser no celular Como Aqui Vou pegar ela agora Nossa Pegou mesmo Nós dois pegou né Mó suave de Kaida no céu Difícil é Kaida no PC Você é louco Moneco Como que você Eu não tenho nada Ixi pegou nós tudo aqui Torcei Aqui ó Aqui Ai 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 Boa Tem como Não tem como Não tem como Não tem como Ainda vai virar isso aqui Partiu Esses caras Com a bolada Boa Freya Não é que não vai ganhar isso aqui Que eu tô falando Eu tô Eu tô com você Freya Se tiver na muita Vai tomar Se tiver na muita Vai tomar Será que ele tá nessa Não Não tava É o seguinte Nós não aguentamos Esse Lorde Pai Nós vem virar no top Na geral aqui Mano Não Tigreal tá aqui Não Eles tão virando Vai bora Vambora Ó Freya Tá comigo né Freya Eu confio Bora Bora Vamos levar aqui Vamos aqui 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 Comigo É suave Como é que você tá jogando Ele tá vindo o Freya Vai pegar ele Pai Nós dois Pega ele Vamos na torre Vamos na torre Ignora ele Dois Oh é essa Freya aí Essa Freya não Esse boneco aí Eu só luto Por mim Ah Mas eu confiei por causa do Tigreal Poxa Tigreal eu fiquei com medo dele Mas é isso Mano Bota isso aqui Pra tankar um pouco Bagulho agora É não Que é o seguinte Enquanto os caras defendem o Lorde lá Mas nós vira no top Entendeu Pode continuar forçando o top Vernex Você não Você tem que tacular no nosso mid lá No nosso tanque Marcar no nosso tanque lá Mas é mano Deixar pro bagulho Eu falei Eu sei Eu trampo mano Ó Se você começa a fazer live todo dia Se liga Os caras vão saber a hora que você faz live todo dia Ixi Acho que vão tomar hein Só tem dois aí Boa Boa Cobraram um Um pra cada lado Ei Vamos virar pro Lorde agora Nós Todo mundo Nossa Não morre puxou não Boa Vernex Vem 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 pro Lorde comigo Vem pro Lorde comigo Nossa Eu tomei pouco Eu tomei tudo aqui Não vai dar mais não Pode ir pro top lá Ô Freya Vai lá pro top E o mid Fica aí limpando aí Defendendo aí Tá suave Limpa essa linha aí Caetá no céu É suave Parcão Que veio o dia de ser Jogando na lenda Mó de boa Agora no PC É ossado mano O mesmo botão Que você bate no PC É o que você anda Pai Como é que você é Caetá Nem tente escapar Da minha visão Não O Freya O Tigreal Nossa Ele jogou muito de mim agora Vai morrer Até forte Mas vai morrer Ó o mid Esqueceram o mid Eita Nossa O Veneca até deu dano Mas tomou 500 ult Falou um monte de sapo Dom Só defender Dom Defender Seu troll Vou nascer E nós segura Se você Lutar só nos vinhos Dá Não Deu GG GG A culpa foi minha Não era ter pegado o grande Não Tem atalho no teclado Por isso que eu sofria Por isso que eu não jogo LOL Eu não consigo andar Velho Andar e bater ao mesmo tempo Foi mal A culpa foi minha Gente Por mim Mas a culpa foi minha Eu que trolei Meu boneco foi ruim Trolei 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 Se fosse jogar de Bane A gente tinha ganhado Eu sei quando eu trolo Quando eu trolo Eu trolo Vamos startar logo Pra não jogar com esses caras De novo Quero bater neles Não A culpa foi minha Vamos Vamos Os moleque ruins Desse Vai 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 Quero bater neles Falta o overneck Bora Bora Bater nesses caras De novo De novo A noite E meia Ele vai lá Pra fora Que caralho Alô Alô deutschen A A B A A nos Que o sangue dos meus inimigos flua através da minha lança Eu escolher meu próprio caminho Não consegue ver o meu valor? Pois deveria Alô, alô Voltei, meu irmão me irritou, mano 3 mil mundos E nenhum oponente que vale a pena Assiste um adzinho aí pra me ganhar 0.5 centavos Pelo amor de Deus Chora não pelos meus centavos aí que você acabou de liberar aí pra mim Cortou o cabelinho? Passei a 2 em tudo, sou doido É o mesmo time Isso Mesmo time Não, não vai a rotação não, mão de sapo Não vai não, faz Não, 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 não Faz mino, mano Faz mino, Dom Faz mino, Dom Eu quero jogar de Bane Faz mino Faz mino Não Então vai, então vai, então vai, então vai Eu vou meter bem, foda-se Não, mano, na verdade é o Redemoinho, mano Por isso que eu não corto muito o cabelo baixo, parça Redemoinho que eu tenho um aqui, um aqui, um aqui Aí vai meio que um rastro o cabelo Se eu passo ele tudo pro lado assim, tá ligado? Eu tenho que deixar ele pentear de ir pra frente, mano Pra ele sumir, mano Na verdade, parça Aqui foram os 10 anos de relacionamento e o chifre que eu tomei A desgraçada A Gaia foi grande, parça Oxe, mas todo mundo sabe, cara Eu sofri depressão, quase me matei, parça Por causa da Gaia Oxe Perdi mais de 20kg, parça Em 3 meses, parça Oxe Eu tô falando pra você que eu perdi quase 30kg em 2 meses, porra Não saia da cama Parei de fazer live Fiquei quase um ano sem fazer live Parei tudo, porra Era topzinha live Caiu tudo, parça Banei tudo por causa da Gaia Nada Deixa ela viver a vida dela, mano Deixa ela viver a vida dela Nada, nada Mano, eu não posso Eu não posso Eu não posso A gente não pode ser hipócritas, né? Eu errei Mas eu errei antes Tipo, no começo do nosso relacionamento Ali tal Uns dois primeiros anos E pá Quando eu fiquei de boa Fiquei um bom namorado Pensei em casar Pensei em ter pai Passo parado Suave Né? Eu já tava há uns 4 anos limpo, parça Tá ligado? Não Gente, parça Não tem que ser justo Vamos ser justo Eu errei, mano Eu errei Mas foi minha primeira namorada Tá ligado? Tipo, a gente cresce Aprende Mas eu tomei uma Gaia primeiro antes, né? Aí separei Fiquei um ano separado Quando eu voltei Aí eu já não era mais aquele primeiro Último romântico Eu já tava jogado no mundo Da... 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 Largado mesmo, entendeu? Quando a gente voltou Já tinha 500 probleminha E a parada foi acontecendo Aí quando a gente terminou A gente terminou Aí eu descobri Que... Ó, gente Ó, pra você ter noção A gente terminou Dia 16 de outubro Tá ligado? E ela... Dia 16 de outubro? Não, dia 16 de novembro E ela faz... E ela fez... Dia 1º de outubro Ela fez 2 anos com o cara Quer dizer Ela já tava com o cara Quando a gente terminou, né? Aí passou mais um mês Ela já tava grávida E foi legal a história Deixa eu contar pra você a história Que legal Porque eu falei pra ela assim Mano Eu não lembro da data assim É foda Pô, parça Eu escrevi quase um livro, Renato Eu tenho escrito aqui no PC, mano Eu tenho um bagulho aqui Deixa eu contar pra você a parada É... O bagulho foi tão assim Eu tenho um livro pra escrever Um livro Tava zoado, cara Foi bom escrever Aí, batei esse cara agora Eu... Como é que fala? Quer falar pra você? Ah Eu falei pra ela assim Ó, vamos casar Morar junto Tá ligado? Eu quero ser pai e tal Né? A gente já tá 10 anos juntos Fazer um filho Ela não tá bom Passou 3 meses Ela tava casada e grávida Top Só não era comigo Entendeu? Meu sonho foi realizado Com o outro Já é ótimo, né? Entendeu? É o terceiro ezei O problema... É o terceiro ezei o serviço Entendeu? O problema foi Que ele veio Porque, tipo assim O problema de você Você não pode ficar com a mulher casada, gente Você pega, usa e devolve Ele quis ficar com a mulher dos outros Entendeu? Ele pegou E deu... Ele fez... E levou embora Ah, sei lá Mas aí foda-se agora Já vai fazer 3 anos Já que se foda Entendeu? A pancada foi nervosa Eu fiquei zoado Eu escrevi um livro Caralho O oceano O oceano enxerga Através da covardia e medo O livramento é... Talvez sim também, mano O bagulho é foda Mas a gente aprende com isso Mas eu escutei uma frase Tá ligado? Quando eu terminei De uma pessoa A pessoa falou pra mim assim Eu sou a favor do casamento Eu acho que Você tem que tentar ficar junto ao máximo Mas se não dá, você para, mano E acredita que isso ficou na minha cabeça, mano? Eu tenho essa frase comigo agora Sempre que o mesmo amigo fala Mano, não sei se eu vou terminar meu relacionamento Não Fala pra ele Mano, fica com a pessoa Tenta mais um pouco Se não der Mete o pé, mano Entendeu? Não, mas a gente conta assim a história Mas, mano Todo mundo tem história louca de relacionamento, né? Velho A gente sabe, mano Que bagulho é foda Ah, parça Outro O cara não pode ser bom demais A gente tem o clássico exemplo aqui do amigo O cara quando ele é certo, parça Até quando o cara é certo Ele se fode, velho Entendeu? Ei Não, mas você tentou ficar Mas diferente, né? Eu, Renato Só vou contar essa história aqui, Renato Mas não tudo Só o começo O Renato tinha um relacionamento meio estranho Ele era meio abusivo Mas era ao contrário Tá ligado? Era ela que era meio abusivo com ele Aí ele, Paulo Separei Tô suave Beleza Então nós tá suave Nós saía Pá, os rolezinhos ali Ia ali jogar uma sinuca Jogar, tal Batei um papo Renato tá aqui na Twitch Comigo com nós aqui Ele tá vindo Ih, errei a ult Foi pro show Aí morri Não, eu vou morrer, pai Ele vai comprar na minha cara Aí, beleza Renato suave Passou 15 dias Ela liga pro Renato e fala Renato, você esqueceu o negócio aqui Aí o Renato fala Não, esqueci não Ela falou, você esqueceu Ele esqueceu o que? Ela falou, tá aqui na minha barriguinha Dois meses aqui na minha barriguinha O que você esqueceu Dois meses Quando ele se livrou dela Ele me tinha deixado um brinde Deixou o brinde, pai Deixa Já tá de dois meses na barriguinha dela Aí foi aonde ele entrou no enrosco, pai Que aí voltou e já era, pai Entendeu? É, é Tomou ali É Não, eu tô ligado aqui Meu Renato, parça Não, eu não vou pegar esses caras de novo, não Eu falei pra você pegar A parada Hã? Não, deixa ele aí Esse cara tá acompanhando eu, mano Sou obrigado a eu estar aqui, parça Consegui tirar ela, mas eu vou tomar agora Na volta Eu não vou conseguir sair Nossa, agora eu saí Nossa, parça Vai até o final Eu acredito Ela vai vir Vai querer eu estar Nossa, não consegui matar ele Boa Bem, bem jogado Agora eu não vou subir mais não Mas falando nisso Ela tá aqui comigo Parabéns Puta, mano Que top, mano Tá ligado? Aí o Renato Olha pra você ver qual é a parada O cara é tão de boa Você tá ligado? Tem vários caras safados Que pega, engravida a mina Larga a mina, né? E esquece que é pai, né? Aí a mina tem que pôr o cara no pau Já viu a situação? A mina pôr o cara no pau pra receber? Já viu ao contrário? Aí, ó Meu amigo O Renato é o caso ao contrário disso Ele teve que pôr no pau Ele se pôs no pau Não, colocou Não, ele se colocou no pau É Que bagulho louco Se pôs no pau Tá aí, ó Acabou de falar que ele passou o final de semana com a neném Ficou mal feliz, mano Top mesmo, mano Que top A gente sabe o quanto que é difícil essa parada, tá ligado? De você Ele tá perto do seu filho E aí, no poder Olha as ideias Aqui eu tenho ele Mano, eu vou tomar porque eu tomei muito, tá ligado? Os caras veio só em mim, mano Tomei a última do Tigreal Aí, vai dar ruim O monte de sapo tá sozinho Nosso mid foi pro bot Ô, Werneck Acompanha nóis, Werneck Ó lá Ela não deixava eu ver a neném E pra você ver, hein, mano O bagulho é foda Pensa, mano Pensa, você não pode É? Você não pode ver sua filha Aí, né? Perdeu o mid, Werneck Quando é assim, acompanha nóis Você não pode Você ser um cara honesto Direito, tá ligado? Dá a força que pode Pelo seu neném Os caras roubaram meu head Ele é um cara suave, pai Trampa Não faz nada Mas aí as mulher Quer amarrar o cara Dentro da cadeia, parece? Caralho, quase peguei, velho É assim que você quer levar um tiro Dei um dano aqui Não, é, vamos Ajuda ele ali pra o mid Os caras devem estar na moita aí na frente Abre essa moita aqui Essas da frente todas aí Abre a do meia agora também É do mid Do mid E boa Consegue lutar alguém? Bora Aqui então, bora Já estão Ganhamos a TF É isso que eu falei Só luta um Não, não, não Deixa ela lutar eu Não, não Aí saí Tomou Nossa, ela tomou meia Meia Continua aqui Não, não, não Sai show Ah, nem mim não Show Meu Deus, mano Aí o Wernicke vai tomar Eu acho Se tiver um flashzinho Foge Se não tiver Foi eu Bate esse aqui pra trás Wernicke Bate esse aqui pra trás Wernicke Ah, mas que bom que você conseguiu Que você tá com a neném, mano Eu fico felizão Com isso aí, mano Essas minas aí Tem que se fuder mesmo Homem é bom Aquele que não pressa Aquele que bate na cara dela Esse aí é bom Esse é bom Esse é o tipo que elas gostam Tá ligado? É, mas Ei, entrei neles, hein Vai Boa É, então Sim Ainda bem que ele morreu Por você, pai Porque senão eu ia ficar bolado Porque eu tava matando ele Você salvou ele Salvou ele da primeira morte Mas levou pra segunda Então tá justo Não dá não Não dá não Calma Não, ele é meio fraco Vira, vira Só fica próximo de mim Só isso Eu pego eles Eu pego eles Altei Ah, errei a ult Não errei não Bora, bora, bora aqui comigo Ah, o Tigre é Wilson O ADC é nosso também Vem, Neck Ah, ele vai virar em mim, mano Não vou ter ult pra segurar a parada, eu acho Agora eu tenho Agora eu tenho Eu mato ele Eu mato ele Virando os caras aí que eu mato eles Eu mato eles Eu mato todo mundo Desse mid aí, boa Só, uta qualquer um Uta qualquer um, franco Utei Vai, vai, vai Que ele não uta não Nossa, olha o dano Meu Deus do céu, porra Bota a pressão nela Nossa Nada, é só bater a primeira habilidade Sai daí Sai daí E eu vou tomar aqui Tá bom Tá bom Aqui, ó A balada aqui comendo Eita Ela tá aí na sua esquerda Tem a bala nele Olha o HP dele Que eu dei Lutei ela, lutei Ai Nossa, rapaz Sai daí Sai daí Sai daí Mato sapo Troca a linha Ele ouviu Nossa, rapaz Bora, bora com ele Eu não tenho ult Só pra segurar os caras Eu não tenho mana também Voltou Boa Esses bichos da selva Não resetam Não, eles resetam Então É que aqui tava com um problema Que os caras resetavam mesmo O buff 10x Estamos nele, pai Se você só flash Uta, uta Só uta ele Vou nem ultar isso, caramba Dá pra forçar o mid agora Eu tenho ulti, mano Tigreal, viu Eu paro Eu paro o Tigreal Então, eles resetam Mas não resetam muito Porque tava com os problemas Tem uns bonecas aqui Que resetavam demais O buff, tá ligado Tipo, era impossível Fazer o buff Calma, calma Tô com você no Tigreal Utei Nossa, o show veio aqui Nas costas Tá ligado Resetava tipo Um infinito, mano Aí agora Eles não resetam mais Resetar, reseta Mas não muito Não, tem que recuar Essa TF Não, mas Vai resetar Tem que puxar E jogar pra cima Tô só puxar Vai lá nele Não, vai lá na 3 Ah, tá É isso Aí, só sai Sai agora Sai fora Sai fora Sai fora Peguei ela Ah, não consigo bater Ah, mano Não é possível não Que o cara ainda dá essa sorte De me jogar pra cima Morto, velho Vai você fazer rota não, mano Nós ganhava tranquilo, mano Nós ganhava tranquilo Não consigo fazer uma play, parce Vai você fazer rota Era só ter feito rota Nós tinha ganhado Como é que eu vou ganhado Então, vocês não fizeram Não, tem rota O problema não é você Ser o ADC Não é você Então, como é que eu vou fazer Fala pra mim Quando eu apareço na rota Pai, tem 3 em mim Tamo junto Tamo junto, Alexandre Tamo junto, meu parceiro Olha Cara flechando sem nada Amor de me dar e vando, pai Tem que ganhar o Lorde lá É uma metralhadora, né? Isso aí, não se chama atalho, Lorde O Senhor vai te passar o pau agora Tenta defender o mid Segurei o mid Deixei o cara miadinho É, eu acho que depois dessa aqui Eu vou dormir Quanto o que? Quanto? Quanto? 20 no Pix Tá louco Ah, não dá, né? Na verdade Não é tão assim, né, mano? Não é tão assim, ô Renato Mas é porque aqui Nesse elo aqui É só luta mesmo, mano No Glória As paradas é diferente, mano Não, não tem Não tem, não tem Os caras aqui só lutam E eu sou doido Não, calma Não, calma Não vai muito não Porque eu gastei tudo lá Eu acabei de gastar minha ult Ah, não é possível não Tigreal tá acertando tudo também Tigreal tá acertando tudo também Nossa, era sensacional Aff, Maria É, eu acho que foi isso, né, meninos Muito obrigado Todo mundo que veio Passou por aí Não, vai dar GG já? Ainda não É, então é isso Muito obrigado Todo mundo que veio Passou por aí Que curtiu Compartilhou aqui Deixou o like Beleza É, tem um minion só Mas ainda vai ter mais minions Do top chegando O show vai dar duas bicas Na torre, já era Vamos lá Valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, Mão de Sapo Valeu, todo mundo Obrigado, obrigado É nóis Mano Se quiser entrar no Discord Renato, vamos no Discord, mano Não é só na mal da vida dos outros Aqui um pouquinho Valeu, gente Obrigadão Boa live pra você, Mão de Sapo Tamo junto, mano Fuuu Boa live pra você, Mão de Sapo